No próximo sábado, dia 16 de junho, será realizado um ato interreligioso na Catedral da Sé, região central de São Paulo. Para falar sobre essa atividade ecumênica, nós conversamos agora com Dom Pedro Luiz Stringuini, Bispo de Ocesano de Mogi das Cruzes. Boa noite, Dom Pedro Luiz Stringuini. Prazer falar com o senhor. Seja muito bem-vindo. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Prazer falar com vocês e com todos aqueles que nos acompanham. Maravilha. Eu queria que o senhor trouxesse pra gente, né, explicar-se como é que vai ser esse ato interreligioso que será realizado no próximo fim de semana aqui em São Paulo, na região, na Catedral da Sé. E qual o objetivo deste ato interreligioso? Então, quem está organizando é exatamente a pastoral do diálogo interreligioso, também diálogo ecumênico. O diálogo ecumênico é sempre entre as religiões e as igrejas cristãs. Interreligioso abrange as outras religiões. Padre José Bison, por parte da Arquidiocese de São Paulo. E eu participarei pelo Regional SUUM da CNBB, que são todas as dioceses do Estado de São Paulo. E julgou-se que seria um momento oportuno para um ato deste, porque sempre temos rezado, dialogado e buscado mesmo enfrentar aqueles temas mais candentes, como é o tema da democracia, da defesa da Amazônia e da defesa dos pobres. Dom Pedro, eu queria que você pudesse falar então um pouco mais sobre esse tema, que vai ser o tema do ato interreligioso, que é a defesa da Amazônia. A gente passa por um momento muito preocupante, onde a gente tem uma escalada de queimadas, de desmatamento ali na região, promovidos até por entidades criminosas, narcotráfico, como que esse ato religioso, e você também como representante da Igreja Católica, vem essa situação que a gente está passando agora, inclusive com os casos de assassinatos de lideranças e população indígena. Olha, o assassinato desses dois indigenistas, um estrangeiro, o Dom e o Bruno daqui, isso é a ponta de um iceberg muito profundo. Anos atrás foi a irmã Dorothy, anos atrás ainda, mais tempo atrás, foi Chico Mendes, e quantos outros agentes, quantos outros indigenistas, defensores ambientalistas, ativistas, de boa vontade, querendo defender os pobres, as populações indígenas, as florestas, e sempre essa luta tão difícil e agora, como já foi dito, muito mais agravada, porque aquelas instituições, aquelas forças de defesa, os órgãos de controle, neste governo, nesses últimos quatro anos, foram desmoralizados, desautorizados, desativados até, tanto que Bruno, que antes fazia de modo institucional, agora fazia de boa vontade, portanto, muito mais fragilizado, e por isso se percebe o quanto que a luta ficou muito mais difícil. Eu queria aproveitar aqui e lembrar que, anteontem, nós fizemos, celebramos o funeral de uma pessoa que lutou muito nesses últimos anos pela Amazônia, que foi Dom Cláudio Humes, um cardeal que, depois de ter sido cardeal arcebispo de São Paulo, depois de ter sido prefeito da congregação para o clero em Roma, emérito, que podia já descansar, e foi trabalhar pela Amazônia, criando, inclusive, uma rede chamada Repan, rede Pan-Amazônica, porque a Amazônia, ela abrange também outros países. Então, em resumo, é momento, sim, de nos mobilizarmos, e, sobretudo, unirmos-nos, unir as diversas religiões, porque a situação ficou muito, se já era difícil antes, ficou muito mais agravada. Mas, claro, a gente não perde a esperança, por isso rezamos e por isso agimos. Dom Pedro Luiz Estilguini, o senhor trouxe um ponto muito importante, né, que o ato religioso, ele tem várias conotações. É um ato que luta por democracia, a defesa dos mais vulneráveis, dos pobres, dos povos originários, lá na Amazônia, essa coisa que vem assustando a gente ano após anos e terminou agora com essa coisa trágica, esse assassinato trágico de duas pessoas, um indigenista e um jornalista, que simplesmente lutavam pela proteção da Amazônia e dos povos originários, que são os índios. E o senhor trouxe um papel, uma fala muito importante, que foi a questão da luta de Dom Claudio Humus, falecido recentemente aqui em São Paulo. Como é que as pessoas podem se mobilizar e podem participar desse ato interreligioso? Bem, o que nós estamos fazendo aqui é divulgar este ato na Praça da Sé para o dia 16 de manhã, e lembrando que a Catedral da Sé, graças a Deus, tem sido no decorrer da história, desde Dom Paulo Ivaristo, falei de Dom Claudio Humus, hoje é Dom Odilo, antes era Dom Claudio Humus, mas antes ainda era Dom Paulo Ivaristo, atos com o Dalai Lama pela paz, atos contra a guerra do Iraque com Dom Claudio, e, bom, podemos ir voltar um pouco para trás, 1975, aquele ato importantíssimo que mudou até os rumos do Brasil em termos de conquista da democracia, 1975, quando da morte de Vladimir Herzog e aquele culto interreligioso presidido por Dom Paulo Ivaristo, com a presença do Rabino Sobel e outras autoridades judarcas, quando foi sobre a guerra do Iraque, a presença de representantes judeus e representantes também islâmicos, que é certamente o que vai acontecer nesse sábado, dia 16. Não há outro modo, se não persistirmos mesmo numa luta assim, numa persistência, a não violência ativa, porque nós vamos rezar, nós vamos nos unir e nós vamos mostrar que as diferentes religiões têm um ponto comum, que é a busca da paz, que é a defesa do meio ambiente e que é a defesa das populações mais empobrecidas. Hoje, claro, hoje temos dois fatores e dois motivos muito fortes, porque se a Amazônia está assim tão sofrida, mas temos que lembrar a fome que atinge hoje 33 milhões no Brasil e temos a democracia ameaçada. Todo dia ameaça por parte do presidente, sobretudo, e dos que o apoiam, ameaça a democracia. Então, vencer a fome, superar, a fome, que é o tema da campanha da fraternidade do próximo ano e vigilância ativa para que a democracia seja preservada. D. Claudio mesmo falou que a gente não pode se decepcionar com a democracia, porque a democracia é difícil e é frágil. Então, aquilo que é difícil e que é frágil, a gente pode ter a tendência, alguém pode ter a tendência de dizer que não é importante. E é a coisa mais importante, em termos de política, é a coisa mais importante. Se alguém tiver alguma receita melhor do que a democracia, estamos aguardando, mas até agora a humanidade experimentou como experiência melhor a democracia e nós queremos defendê-la. Você mencionou o nome do Dom Filipe, do Bruno, esse caso que a gente vem acompanhando, desse assassinato que aconteceu ali no Vale do Javari, mas a gente tem alguns casos históricos também, como por exemplo, da irmã Dorothy Stang, que inclusive ligada à Igreja Católica, a CPT, que é a Comissão Pastoral da Terra. A gente tem, inclusive, um dos casos mais emblemáticos da Amazônia, que foi assassinato de Chico Mendes no ano de 88. Então, a gente tem aí ainda diversos casos. Não podemos deixar de lembrar também Maxiel, que foi também um servidor da FUNAI também, que foi assassinado também em 2019, antes do início da pandemia, inclusive. Essas figuras vão fazer parte desse ato interreligioso? Elas serão lembradas? Porque esses processos todos ainda clamam por justiça, né? Eu não tenho dúvida, eu tenho certeza, posso dizer, não conversei com eles, porque aqueles que estão preparando vão lembrar, e nós vamos lembrar sim, nas nossas falas, vamos lembrar todas essas pessoas, fatos muito tristes. O que a gente tira de lição é que o martírio de quem dá vida por uma causa, nós temos Jesus Cristo como primeiro modelo, ou seja, o sangue dos mártires, nunca é em vão, sempre produz fruto. A gente gostaria de que as coisas avançassem, de que as coisas melhorassem, sem precisar de tudo isso. Mas a lição que fica é que a voz dessas pessoas continua ecoando e de modo muito mais forte. Chico Mendes, Dorothy, a outra pessoa que você citou, Marçal, e agora Dom e Bruno, sem dúvida que a voz deles continua ecoando através da nossa voz, através da nossa continuidade, daquilo que foi o ideal. Serão lembrados e a sua luta será continuada. Bom, Pedro Luiz Estreguinho, o senhor falou de temas muito importantes. A gente estava falando aqui do ato interreligioso, né? Democracia, liberdade, luta em favor dos mais vulneráveis, contra a fome. E eu queria que o senhor trouxesse para a gente, vamos conjugar o verbo esperançar. Esse ato também diz respeito a isso, da população ter esperança de um futuro melhor, de que isso que está acontecendo não é a realidade e nem podemos nos conformar com isso. É isso mesmo? Vamos conjugar o verbo esperançar, é isso? É isso. Você aplicou o verbo que resume aquilo que eu estava dizendo antes, de que eles não morreram em vão. A vida deles é preciosa e por isso mantemos essa esperança e mais do que esperar, esperar é ficar esperando. Esperançar é buscar, é batalhar na esperança, ou seja, uma esperança muito ativa. É por aí mesmo, não perdemos a esperança. A esperança não decepciona, para usar uma frase de São Paulo Apóstolo, a esperança não decepciona. E para usar também o lema de D. Paulo Evaristo Arnes, seguimos em frente de esperança em esperança. D. Pedro, o senhor pode então dizer as informações exatas do ato, dia, voltar a falar onde vai acontecer, e horário, para as pessoas que quiserem ir até a Catedral da Sé, poderem estar organizadas para isso? Dia 16, por sinal, é dia de Nossa Senhora do Carmo. Os católicos conhecem bem essa devoção à Nossa Senhora do Carmo, dia 16, e é um sábado, não esse sábado próximo, mas no seguinte, é um sábado, dia 16, na Catedral da Sé, o horário, eu entendo que seja a 10, 11 horas. Aí eu vou pedir que vocês precisem esse horário, se vocês estiverem inscritos por aí, mas é na manhã do dia 16 de julho, na Praça da Sé. É o centro de São Paulo, é o ponto marco zero de São Paulo. Tem metrô, não é difícil de chegar. É verdade, a gente vai continuar acompanhando, viu, D. Pedro Luiz Estreguini? Para passar a informação correta para os nossos telespectadores aqui da TVT, também, também, ouvintes da Rádio Brasil Atual, para passar o serviço certinho. Horário, o dia exatamente, de como as pessoas podem chegar, como o senhor bem lembrou, é na região central, é na Catedral da Sé, tem várias formas de chegar lá, como metrô, trem, transporte público e ônibus. Obrigado pela sua participação aqui, vamos torcer e ter fé, e mais uma vez, como o senhor falou, vamos conjugar o verbo esperançar. Obrigado, viu? Até a próxima! Eu que agradeço, só ficou devendo esta informação, 10 ou 11 horas, mas a TVT vai informar. Eu agradeço a vocês. Pelo horário da manhã, né? Pelo horário da manhã, 10 ou 11 horas. É ir de manhã, gastar a manhã na Praça da Sé e participar deste ato, que a gente vai estar contribuindo pela vida, defesa da vida, dos povos originários da Amazônia e também da floresta, que é fonte de vida e da água. Muito obrigado a todos! Abraço! Abraço!